O Mira é um medicamento usado para o tratamento de doenças inflamatórias que ocorrem nas articulações, na coluna vertebral, intestino e pele, como artrite, espondilite, anquilosante, doença de Croix, psoriase, por exemplo. Esse remédio contém Adalimumab em sua composição e é usado em injeções aplicadas na pele pela pessoa ou um familiar. O tempo de tratamento também varia de acordo com a causa, devendo por isso ser indicada óbvio pelo médico. Uma caixa de 1 Mira de 40mg contendo seringas ou uma caneta para administração pode custar aproximadamente entre 6 a 8 mil reais. Bem salgado, né? Ele está indicado, como eu já havia dito, para tratamentos de adultos e crianças com mais de 13 anos que apresentam artrite reumatoide, juvenil, psoriática, espondilite, anquilosante, doença de Croix e psoríase. O modo de uso é feito através de uma injeção aplicada na pele, que pode ser feita pelo próprio paciente ou um familiar. A injeção normalmente é feita no abdome ou nas coxas, mas pode ser feita em qualquer local, com boa camada de gordura, inserindo agulha a 45 graus na pele, injetando o líquido durante 2 a 5 segundos. A dose recomendada pelo médico, no caso da artrite reumatoide, da psoriática, espondilite, anquilosante, é administrar 40mg a cada 2 semanas. No caso da doença de Croix, durante o primeiro dia de tratamento, administrar 170mg dividido em 4 doses de 40, administrada em um único dia ou 160mg dividido em 4 doses de 40, sendo as duas primeiras tomadas no primeiro dia e as outras duas tomadas no segundo dia de tratamento. No 15º dia de tratamento, administrar 80mg em dose única e no 29º dia, a terapia iniciar a administração de doses de manutenção, que será 40mg a cada 2 semanas. No caso da psoríase, a dose inicial de 80mg e a dose de manutenção deve se manter em 40mg a cada 2 semanas ou de acordo com o que o médico, óbvio, passar para você a orientação de poder estar utilizando. No caso das crianças, entre 4 e 17 anos, pesando aí de 15 a 29kg, deve-se administrar 20mg a cada 2 semanas. E nas crianças de 4 a 17 anos, pesando 30kg ou mais, deve-se administrar as 40mg a cada 2 semanas ou de acordo com o que o médico orientar. No caso aí dos efeitos colaterais, que é o foco do vídeo, óbvio, é alguns efeitos colaterais do uso da Almira ou da Limon Mab, que é tudo uma coisa só, inclui dor de cabeça, erupção na pele, infecção no trato respiratório, sinusite, uma pequena dor ou sangramento no local da injeção. Lembrando que esses efeitos colaterais não é todo mundo que possa ter, tá gente? No meu caso, eu utilizo, eu tô começando a utilizar essa injeção e não tem um efeito colateral nenhum. Ela só tá trazendo benefício, assim, no caso do meu tratamento da artrite, né? Ela tá sendo um mar pra minha artrite, graças a Deus, né? Não pra mim, pelo menos num caso de efeito colateral nenhum, tá? No caso de contraindicação, o uso do Mira, ela tá contraindicado na gravidez, tá? Durante a amamentação e nos pacientes imunodeprimidos, tá? E quando se tem, óbvio, uma hipersensibilidade em qualquer componente da fórmula aí da injeção. Bom, gente, se você chegou até o final aqui e gostou, comente aqui embaixo se você faz uso também, assim como eu tô fazendo uso. Comente aqui embaixo como que tá sendo o tratamento, se você teve algum efeito colateral. E também já conta aqui também de qual cidade que você tá vendo esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu jóia, conto muito com o seu jóia, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal pra que outras pessoas possam ver também. Se você não é inscrito, pulou de paraquedas aqui, vamos se inscrever, você vai gostar muito. Tem muito vídeo relacionado a doenças crônicas, doenças reumáticas, autoimônica. Eu tenho certeza que vai te dar uma orientação pra que você possa levar até o seu médico, tá bom? Tem nossas redes sociais, a gente tem um grupo do WhatsApp, você pode participar, tá? Só clicar aqui embaixo que você vai conhecer todas as redes sociais do artrite. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo artrite amatóide, muita lenda junto. Um beijo no coração, tchau, tchau! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.